Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Os investidores do Terra Classic querem acelerar a queima de tokens por meio de uma nova campanha. Apesar do progresso registrado na queima contínua do Luna Classic, Lung, a comunidade clássica do Terra vem pressionando por novas maneiras de acelerar a incineração do suprimento total do token. Em um tweet recente do Lungdown, os seguidores da conta do Twitter foram estados a queimar até 333,7 milhões de Lung por meio de uma nova campanha. Lungdown convocou os 95.342 seguidores da conta, aos quais ele se referiu como C.O.R., para enviar pelo menos um dólar em Lung para a Barney Wallet. Na época do post, um dólar equivalia a 3.500 Luna Classic, o que implica que se todos os 95.342 seguidores participarem da campanha, um total de 333,7 milhões de Lung serão incinerados. Lungdown instou a comunidade a participar da campanha enviando pelo menos 3.500 Lung para a carteira de queima usando o memorando CEO Barney. A campanha começou bem, com muitos dos chamados C.O.R. cumprindo a diretriz. O Lungdown compartilhou uma captura de tela dos dados do blockchain da carteira, mostrando o número de tokens Luna Classic enviados para o endereço de gravação. Enquanto isso, o número de tokens Luna Classic queimados do fornecimento total ultrapassou 14 bilhões, com a Binance liderando a iniciativa de queima contínua para a criptomoeda. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!